Então se você quer realmente seguir um passo a passo para avaliar a língua, para ter o melhor resultado, para não ficar perdido no diagnóstico energético de língua, você vai fazer isso nesse passo a passo. Primeiro avalia se tem saburra, se ela está ausente ou se está presente. Se ela está presente, veja se ela está amarela ou mais branca. Depois você avalia a cor, se ela está rocheada, vermelha ou pálida. Depois você avalia as alterações de forma, se ela tem fissura, se ela tem edema, se ela está desviada, se ela está trêmula, se ela tem marcas de dentições. Você avalia todas as alterações de forma e depois você avalia o quê? Depois você avalia se ela está úmida ou se ela está seca. Faz isso nesse passo a passo, anota esse passo a passo, porque você fazendo isso, você vai encontrar os achados da língua e depois fica fácil de você correlacionar com os padrões sindrômicos, com os padrões de desequilíbrio. Isso vai fazer com que você não se perca no seu diagnóstico, que você não fique fazendo isso aleatoriamente. Então, seguindo esse passo a passo, te direciona no diagnóstico e facilita a sua vida.